Galera, parei aqui a live de hoje Dar uma dica bem rápida pra vocês Pra quem tá querendo o quanto antes Zerar a Vigília Sagrada É um evento que a gente tem Em que vocês podem vir até a espéria Neste pontinho aqui, falar com a Bruja A Maldição de la Muerta E vocês podem, por dia Tentar um presente Já expliquei sobre isso aqui no passe Agora eu não consegui o presente Consegui a Maldição E vocês vão acumulando pontos e trocam por Esses benefícios que tem aqui Só que precisa de muita coisa pra fazer O que vocês podem fazer pra zerar isso de uma forma rápida? Ou Vocês simplesmente vão ficar fazendo A Menda do Rei Louco Uma atrás do outro sem parar Blá, 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 blá É uma boa escolha Mas se vocês querem fazer de uma forma bem tranquila Sozinho Não tá afim de fazer com ninguém Reparem que se vocês fizerem uma Ruína do Sobrevivente De um jeito certo Vocês ganham 140 pontos 40 por completar E mais 100 por matar 200 inimigos Pô, Mad, mas Pô, fazer a Ruína inteira Fala aqui comigo que eu vou ensinar uma sede pra vocês Pra vocês entrarem na Ruína Tá? Vai ser mais rápido Se vocês já estiverem com tudo desbloqueado Mas se você não tiver Se tiver pelo menos o pisoteamento E o Legiões já facilita, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar normal E... Dependente do que vocês estiverem aqui O que vocês vão fazer? Vocês simplesmente Têm que ficar vivos durante 60 segundos Mais conhecido como 1 minuto E, neste tempo Tentem pegar 200 abates É mais... É mais interessante Que vocês não saiam Se não tiverem feito 200 abates Tá? Se vocês não tiverem feito 60 segundos Fica mais um pouquinho Faz os 200 abates É bem rapidinho de fazer O evento tá bem tranquilo de fazer Tá bem otimizado É um excelente evento Inclusive pra galera Que... Já tem a taxa de combate No Inferno 2 E não tá conseguindo farmar Porque não tem a TC Isso daqui é a solução Dos problemas de vocês, tá? Vocês não só vão conseguir Itens ouros Vocês vão conseguir lendários E as essências que vocês precisam Do Inferno 2 Pra fazer a build de vocês E os itens com a taxa de combate Pra facilitar a vida de vocês, tá? Vida de sobrevente É um excelente modo Agora uma pergunta Que o pessoal sempre faz Mede É, eu tô nível baixo Vale a pena fazer ruína? A ruína não é o melhor lugar Pra você passar de nível Mas com certeza É um dos melhores lugares Pra vocês conseguirem Material de aprimoramento E Itens lendários, tá? Só tô tentando Ficar vivo aqui Ó Um minuto Já peguei 200 abates Pum Morri Se aparecer aqui, ó Vitória Recebeu 3 equipamentos Ou, né Deu certo Se aparecer Ah, você não concluiu Alguma coisa dessa Não deu certo Um minutinho Você fecha aqui Abre o seu menu de eventos Vocês vão ver Que vocês jogaram 140 pontos Rapidinho Em um minuto Tá? Também facilita a vida De quem não concluiu A ruína do sobrevivente Porque vocês vão Contabilizando Os pontos Aqui também Deixa eu tirar Meu pix da frente Eles também vão Contabilizando Os A ruína do sobrevivente Tá? Bem fácil Bem rápido Lembrando Faltando só 100 Luiz Eu vou te ajudar Lembrando Que o foco de vocês Deve ser Os dois brasões lendários Depois Aerolaterulica Pra quem tiver com dificuldade Os brasões raros E aí o que for Diferente aqui Os cosméticos Eles vão ser desbloqueados Na semana Do Esse aqui era pra ser desbloqueado Hoje 18 do 10 Ah tá Esse aqui vai ser desbloqueado Em algumas horas É porque ainda não deu A virada do servidor Esse é o primeiro Que vai desbloquear Lembrando que Esses cosméticos Infelizmente Eles só duram 30 dias Uma pena Seria ótimo Que isso durasse mais tempo Estão todos muito legais Todos muito divertidos Alguns combinam mais Com outras skins Alguns combinam Menos Com algumas Mas Cara Bem maneiro Bem legal Mas não deixem de pegar As recompensas de vocês Somente pra pegar um cosmético Beleza galera Fica a dica Mediwolf Vejo vocês no próximo vídeo Vida longa e próspera E fui Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma